Vamos lá ajudar a treinar ele? Vamos, fechou. Anariza o shape dele ali. Você não vai fazer nada. E aí? E aí, velho? Vamos sentar. Tá vendo? Aí sim, aí alemão. Se deu bem. Vê eu treinar hoje, foi alemão. Vim, vê se eu pego um shape aí. Tá sem treinar? Como é que você tá aí? Nunca treinei. Posso ver seu shape? Acho que você também não tem muito querer não aqui. Caraca, pô. Deixa eu ver. Vamos montar o shape dele. Achei que ele explicava. Ai, tá com a camisa por dentro. Qual foi a última vez que tiraram só a blusa e não foi só a mulher, pai? Olha o cinto, olha o cinto. O cinto é do que ele. Pergunta pra ele. Qual foi a última vez que tiraram só a camisa sem só a blusa e não foi sua mulher? Ixi, não teve esse dia. Tá bom, então hoje é um dia especial. Não sei se ele tem a camisa sem ser minha mulher. Acho que só minha mãe cuidar de pequenininho. Então hoje é um dia legal, né? Hoje é um dia diferente. Tira pra ele aqui. Acho que ele não tá conseguindo tirar. Ai, meu Deus. Vale a pena passar por isso, viu? Vai. Vale a pena brigar com a mulher, cara. Eu tenho amigo, pô. Não tem nada a ver, não. De boa. Hoje é você vai dormir um pouco na sala, mas não tô brincando. Todo mundo aqui é profissional. Eu também sou profissional. Você é profissional. Muito profissional. Tira a camisa. Quer que eu tire pra você? Você quer que eu tire assim, igual o cutífero, né, PK? Cutífero? Cutífero? Não vai ver o que quer. Cutífero, não vai. Já bota pra rotar com a carcaça. Deixa eu ver o jeito, vai. Quer tirar ou quer que eu tire? Pô, eu tiro então. Tá pedindo. Tífero, já era, fio. Magrinho de fibra ótica. Já era. Já era magrinho de fibra ótica, pô. Tá maluco, tá chegando. O que você acha do seu espelho? E aí? Dá pra melhorar, né, Tô Guro? Mas tá bom. O cinto, gostou? O cinto? Não, tava dando... O cinto é fácil, cara. É só puxar aqui, ó. Não, aí não, pô. É aqui, velho. O cara é que você anda com dois celulares pra empresário, né? E o empresário, ué? Dois telefones. Não, assim, o shape... É, eu trabalho com telefone. Se cair um, tem o outro, entendeu? Mas aí o shape, Tô Guro, dá pra melhorar aqui. Não, não são, né? E aí, Tô Guro? Bora dar um treino aqui. Bora. Na verdade, eu vou te ajudar. Você vai ser minha coericional hoje? Sim. Quer? Tá bom. Bora. Pai, uma dúvida. Tu gosta de meninas com marquinha ou sem? Uma dúvida? Ah, eu gosto. Eu gosto, nem ruim, não. Me dá marquinha hoje, entendeu? Eu me bronzeei. Você bronzeou hoje? Sim. Dá pra... Dá. Assim, mais ou menos, de leve. Não, de leve, pai. Sim, maldade. Só pra ver aqui. Nossa, eu rio, tem. E aí, Peká? Aquelas... Quega na manteiga. Deu o quê, Peká? Quega na manteiga. Tá, aquelas coisas, né? Mais pra frente, assim. Mas eu gosto de marquinha. Você gosta de mulher bronzeada diferente, né? Você gosta, eu tô procurando. Ah, acho que hoje a opinião é do... Não, mas eu gosto também. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem marquinha aquela lacrainha também? Não, aí eu não sei, não. Lacrainha? Como que é essa daí? Essa daí eu não convim falar, não. Eu não tenho a minha sombra de samba. Ele lança uma e ele tira do baú. É isso aí, sabe a minha casa? É só o rabismo, né, Peká? Você tem, não. Aí esse negócio aí, eu não entro nesse assunto, não. Entendeu? Aí as coisas mais pra frente. Aqui é profissional, só. Ah, profissional, né? Tem que ser profissional, né? Tem que ser profissional, tem que estar, né, bagulho ali. Não, não, não. Mais uma situação legal, pai. Saca a camisa aí pra nós ver qual shape tá. Pô, eu vou te falar. Ai, meu Deus. Não entendei não, hein. Tá pior que ele, meu irmão. Ah, eu acho que eu tô pior do que o meu irmão. Parece um camarão. Tá louco, mano. Até que você me ajudou, mano. Ele vai tirar a camisa e eu vou ficar até amanhã. Sua, namorão. Quem tá melhor aí, ó? Caralho. Pai, tu precisa treinar a costa, pai. O seu ombro tá meio... Tá desalinhado aqui? Tá desalinhado? Não, tá muito curto comparado com a cintura. Nem o andar dele tá legal, pai. Nem o andar dele tá desalinhado, mano. Tá desequadrado. Colocou uma pittinha aqui que tá péssima. Tá bem grande. Porra, aí, chega aí que eu... Não, 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 não. Porra, não, você falou que era pra desigurar, tá, mano? A gente veio segurar. Olha o seu personal ali, ó. Nela, não? Não. Não, pensei que era ela, cara. É ele não, ele não quer, não. Ele pode pegar, Diego, ó. Olha aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, mas hoje vai ser eu, mas não sou personal. Então, vambora, qual que é o primeiro treino? Você tá treinando, ok? Sei que é minha personal. Sei que vai me falar o primeiro treino. Tu nasceu na periferia, né, pai? Nasci, inquiado. De 0 a 5, qual o olhar de bandida dela, pai? 4. Por que falta pra dar o 5? De 0 a 5? É, de 0 a 5, né, pai? Ah, eu acho que esse 1% é o fato de eu não conhecer ela 100%, entendeu? Pra falar que ela é 5. Mas ela já tem uma base que é 4, né? Ela tem tudo pra ser profissional. Profissional, a bandida mesmo, entendeu? Você já perdeu... Você já perdeu seu celular, nem viu, né? Ela já levou. Puta, que sinto, né, pai? É assim que faz? 5 minutos de coberta, ela já tirou a camisa, né? Você acha que eu tenho olhado bandida aqui mesmo? O foda é o sotaque, né, pai? Bandida, né? Bandida. Bandidinha. Bandidinha, tapadinha. Bandida. Obrigado.